Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai você e prega o reino de Yahua. Lucas 9, 60 Yahua julgará o mundo, os eleitos anunciam o evangelho, a condição do mundo, pecado após pecado, dureza de coração, ausência de amor, morte. As pessoas estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida do Eterno por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Romanos 1, 28, 30 Amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos a pai e mãe. Ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos do divino, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Efésios 4, 18 e 19 Produz a praticar tudo o que é reprovável. Romanos 1, 28 Portanto, houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Tito 3, 3 Por esse motivo, Yahusha disse, em verdade, em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Yaho. João 3, 3 E como é que a pessoa nasce de novo? É por seu próprio esforço? Vontade ou obediência legalista? Não. É pelo poder sobrenatural do Criador. Pela pregação do Evangelho. O mesmo poder que faz a estéreo dar à luz. O mesmo poder que faz o cego ver, o surdo ouvir e o aleijado andar. O mesmo poder que faz o Messias andar sobre as águas. O mesmo poder que tira o coração de pedra e coloca um coração sensível. Nascer de novo é ganhar um coração projetado para amar. Só Yahua é quem dá a vida aos mortos. E lhes concederei um só coração e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, procederão de acordo com os meus decretos e princípios e serão zelosos em obedecer as minhas leis. E assim serão de fato o meu povo. E eu serei o seu Elohim. Ezequiel 11, 17 e 20 Por quanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom do Altíssimo. Não vem pelas obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Efésios 2, 8 a 9 É pelo evangelho que ganhamos a vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Disse o Messias em João 10, 27 Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. João 12, 47 É por isto que eu vos tenho dito que ninguém pode ir ao Messias, a não ser que isto seja concedido pelo próprio Todo-Poderoso. João 6, 39, 40 Portanto, Yahua enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3, 17 Não se iludam, nenhuma criatura mortal irá vencer o sistema, mas os eleitos vencerão o mundo. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará luz, o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Yahua a sua recompensa. 1 Coríntios 4, 5 Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. Atos 17, 31 Não cabe a nós julgar os de fora, os do mundo, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro, os que se dizem da fé. Yahua julgará os de fora, portanto, eliminem o mal no meio de vocês, no meio da congregação. 1 Coríntios 5, 12 a 13 E esta é a vontade do Pai, o qual enviou o Messias, que ele não perca nenhum de todos o que ele deu a ele, mas que o Messias ressuscite, os ressuscite no último dia. 1 João 6, 39 No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito Como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos 10, 14 a 15 A missão dos eleitos aqui neste mundo é ser enviados para pregar as boas novas, Para que as ovelhas do Messias possam ouvir a voz do pastor. Por isso, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai você e prega o reino de Yahua. E... E aí Obrigado.